Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Como fazer adição de frações com denominadores diferentes muito rápido. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A dica do vídeo de hoje eu gosto de utilizar quando eu vou adicionar frações envolvendo números pequenos. Você vê que essas frações todas aqui envolvem números pequenos e é muito rápido. Na verdade, essa dica serve também para adição de frações envolvendo números grandes. Não tem problema nenhum. Mas eu prefiro fazer desse jeito que eu vou explicar aqui, quando os números são pequenos. Dá até para fazer com cálculo mental. Observe, você vai entender, ok? 1 meio mais 2 terços, quanto que dá? Para começar, você coloca um traço grande de fração assim, ok? E a gente vai realizar algumas multiplicações e uma adição. Você vai entender. Para começar, eu vou multiplicar 2 vezes 3. Exatamente, 2 vezes 3. Dá 6, professor. É muito fácil. Beleza? Então, eu vou escrever 6 bem aqui. Em seguida, eu vou multiplicar 1 vez 3. 1 vez 3 é muito fácil. Dá 3, né? Então, eu vou escrever 3 bem aqui e vou realizar uma adição. Eu vou adicionar a esse 3 o resultado de 2 vezes 2. Quanto que dá 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu vou escrever 4 bem aqui. Essa parte já acabou. Para seguir em frente, basta repetir esse denominador, que é o 6, e realizar essa adição. 3 mais 4, 7. Prontinho. 1 meio mais 2 terços é igual a 7 sextos. Nossa, professor! Como é fácil! Você multiplicou 2 vezes 3, deu 6, colocou o resultado ali. 1 vez 3, deu 3, colocou o resultado ali. 2 vezes 2, deu 4, colocou o resultado ali. Exatamente, fácil assim. Vamos fazer de novo. Eu começo colocando aqui um traço grande de fração. 5 vezes 4 é 20, eu escrevo aqui. 3 vezes 4 é 12, eu escrevo bem aqui. E a esse 12, eu vou adicionar o resultado de 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5, eu escrevo bem aqui. Essa parte acabou. Para concluir, eu repito esse 20, o denominador, e vou adicionar 12 mais 5, dá 17. Prontinho, acabou. A gente pode até dizer que 3 quintos mais 1 quarto, dá 17 e 20 avos. Muito fácil, muito rápido. Eu multipliquei 5 vezes 4, coloquei o resultado aqui. 3 vezes 4, coloquei o resultado aqui. 5 vezes 1, coloquei o resultado aqui. Repeti aqui embaixo e adicionei aqui em cima. Rápido e prático. Vamos fazer mais um. Como sempre, eu começo colocando aqui um traço grande de fração. E vamos lá. 6 vezes 7 é 42. Você já conhece a tabuada. Você sabe me dizer que 6 vezes 7 é 42. Está aqui. Agora, 5 vezes 7 é 35. Eu escrevo bem aqui. E eu vou adicionar a este resultado 6 vezes 2, que é 12. Aqui está. Em seguida, basta repetir este denominador, que é 42, e realizar esta adição. 35 mais 12, quanto que dá? Dá 47. Vamos repetir o processo para a gente entender melhor. 6 vezes 7, 42. Escrevi aqui. 5 vezes 7, 35. Escrevi aqui. 6 vezes 2, 12. Escrevi aqui. Repeti o 42. E 35 mais 12 é 47. Então, 5 sextos mais 2 sétimos é 47, 42 avos. Vamos fazer mais este exemplo aqui. Coloco o traço grande de fração. 2 vezes 5 é 10. Aqui está. 3 vezes 5 é 15. Aqui está. 2 vezes 2 é 4. E este é o valor que eu vou adicionar bem aqui. Esta parte acabou. Para concluir, eu repito este denominador, que no caso é 10, e realizo esta adição aqui. 15 mais 4 é igual a 19. A gente pode até dizer que 3 meios mais 2 quintos é igual a 19 décimos. Revisando mais uma vez. 2 vezes 5 é 10. Eu escrevi aqui. 3 vezes 5 é 15. Escrevi aqui. 2 vezes 2 é 4. Escrevi aqui. Repeti o 10. E 15 mais 4 é 19. Então, o resultado é 19 décimos. Simples assim. Como eu disse, este método é ótimo. Ele é muito rápido. E eu adoro utilizá-lo para trabalhar com frações envolvendo números pequenos. Porque se os números forem grandes, essas multiplicações podem dar resultados gigantes. Aí você vai ter que simplificar o resultado. Se quiser trabalhar com números menores, vai dar mais trabalho. Então, às vezes, para realizar adição de frações envolvendo números grandes, pode ser melhor você utilizar a técnica do MNC. Agora, quando os números são pequenos, como os que nós temos aqui, essa técnica aqui é sensacional. Vale lembrar que essa técnica vale sempre, sempre, mesmo que os números sejam grandes. Eu só estou dizendo para você que quando os números envolvidos forem grandes, você pode, talvez, querer utilizar a técnica envolvendo o MMC. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você aprendeu mesmo e quer continuar praticando, eu sugiro que você realize essas adições de frações utilizando a técnica que eu acabei de explicar. Se você conseguir fazer, deixe um comentário com as respostas que você encontrar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!